Bom galera, e aí, tudo bom? Nós estamos aqui na nossa aventura que começou com uma ideia e está começando a se concretizar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente vai agora fazer uma vistoria para ver se eles fizeram aquilo que eles prometeram e deixou ela do jeito que a gente precisa para poder pegar a estrada. Então estamos indo lá, estamos indo para Coimbra. A gente está sendo aqui de Figueira da Foz, vai para Coimbra e lá a gente vai até a loja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti